Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Tayla Guedes e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom meus amores, essa semana eu estive no Brás e fiz algumas comprinhas pra mim e eu vou mostrar tudinho pra vocês no vídeo de hoje porque eu sei que vocês gostam muito de vídeos de comprinhas. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês o que é que eu comprei lá. Amores, eu vou começar mostrando os tênis que eu comprei lá. Quem assistiu o último vídeo de comprinhas viu que eu comprei alguns tênis, né? Que eu comprei um tênis, na verdade. E eu não tinha pego o contato da loja, né? E eu voltei lá no Brás. Por quê? Porque o tênis que eu comprei, eu comprei um tamanho menor pro meu pé. Então eu dei ele pra minha filha e fui lá e busquei um tamanho maior pra mim. Então eu comprei novamente outro tênis da Adidas, ó, pra vocês verem. É o mesmo, né, ó. Tá? Ó, belezinha, bonitinho. Eu paguei R$35,00 nele. E também comprei este outro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Este outro é da Puma. Ó. Foca, querida. Aí, ó. Da Puma. Tá? Este aqui eu paguei R$40,00 nele. Tá? Tem que a etiquetinha da Puma também, ó. Da Puma. Rihanna. É da Rihanna? É da Rihanna. Da Rihanna. Este aqui eu paguei R$40,00 nele. Tá, gente? E eu vou deixar pra vocês o contatinho da loja aqui embaixo. O endereço, o Instagram e o WhatsApp da loja. Caso vocês tenham interesse de ir lá, tá? E outra coisa. Eu estive na loja. Filmei também, tá, gente? Vai ter vídeo aqui no canal mostrando a loja pra vocês. Vários tênis, gente. Um mais lindo do que o outro. Quem me conhece sabe que eu amo tênis. Então, lá, gente, eu tinha que ter muita maturidade. Coisa que eu não tenho, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu também trouxe lá do Brás este cropped, gente. Olha que coisa mais linda. Que coisa linda desse mundo, gente. É azul marinho com dourado. Tá dando pra vocês ver? Aham. Olha aqui que lindo. Gente, amei. Me acompanha lá no meu Instagram que eu vou postar fotinha usando ele, tá? E se eu não me engano, eu paguei 15 reais nesse cropped. Eu também vou deixar pra vocês o Instagram da loja, o endereço, tudo bonitinho, tá? Caso vocês queiram ir lá. Gente, eu amo essa loja. Não é a primeira vez que eu vou lá. Eu sempre tô lá, sempre compro alguma coisa lá. Porque, assim, top as roupas de lá. Super faz meu estilo, sabe? Se eu pudesse, eu levava muito mais coisas. Outra coisa que eu comprei lá nessa mesma loja foi esse vestidinho aqui, gente. Olha que coisa linda. Ó, é um vestidinho. Tá? Tem bolsinho aqui, ó. Ele tá meio amassadinho porque veio no ônibus, né, gente? Tudo amassado, tudo. Mas ele é lindo, gente. Eu amei esse vestidinho. Eu paguei 30 reais nesse vestidinho aqui. Só que tem um problema, gente. É, eu comprei um tamanho muito grande. Eu tinha pego o M, mas eu achei que ia ficar muito curto. Então, eu peguei o G. E o G, gente, ficou imenso. Tanto no tamanho, ele cobriu meu joelho. Tanto na largura. Ele tá muito largo pra mim. Eu liguei pra loja. Quer dizer, mandei o WhatsApp pra loja. Falando que tinha acontecido e tal. E, infelizmente, eles não trocam mercadoria. Só se tiver com defeito. Então, a Thailinha aqui, ó. Se fodeu. As outras peças que eu vou mostrar pra vocês, gente, é de uma banca que eu conheci lá no Brasil. Eu ainda não tinha visto, não tinha conhecido, não tinha comprado nada lá ainda. Que é uma banca de roupas fitness. Gente, é muito barato as coisas lá. Sério. E tinha um conjuntinho. Gente, eu fiquei... Sabe quando você fica com raiva de você por arrependimento de não ter levado uma coisa? Eu fiquei. Tinha um conjuntinho lá, gente. 15 reais. Shortinho lindo com cropped. Cropped não. Não é cropped. É um... Top. Com top. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Eu peguei na mão. Mas aí, né? A pão durice me pegou. E eu deixei lá. E da mesma loja, eu trouxe esse outro shortinho aqui, gente. Que eu amei. Olhando assim, gente, vocês não dão nada. Mas no corpo fica lindo. Aqui, ó. Do ladinho, ele tem esse detalhe. Que, tipo assim, ele é menorzinho, né? Do que esse outro aqui, ó. Gente, no corpo fica lindo. Lindo, 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 lindo. Deixa a gente com bundão. Vocês não têm noção. E nele, gente, se eu não me engano... Tá estourando. Se eu não me engano, eu paguei 10 reais, tá? Não lembro exatamente o preço. Mas deve ser isso. Não deve ser mais que isso, não. Porque senão eu não ia comprar. Porque eu sou mão desvaca, tá, gente? Então, deve ser esse valor aí mesmo. Vou deixar o contatinho da loja pra vocês, tá bom? Tudo bonitinho. Também trouxe lá do Brás, gente. Esse cropped aqui, ó. Que eu amo o cropped. Gente, vocês já perceberam, né, gente? Que eu gosto de cropped? Não. É claro. Esse cropped aqui, ó. Tá escrito, a sua opinião não me interessa. Adoro. Adoro esse tipo de frase. Tá? Eu paguei 10 reais nele. Da mesma loja, eu trouxe essa regatinha aqui, ó. Bem basiquinha. Mas eu gosto bastante pra malhar. Porque ela é bem levinha, sabe, gente? Também paguei 10 reais. Eu vou deixar também o Instagram da loja. E o contatinho, tudo aqui passando pra vocês. E vou reforçar também no bloco de informações, tá bom, gente? Não se esqueça, se vocês forem lá, falar que vocês estão indo através do canal da Tyler Guedes. Pra dar uma moral pra Tyler. E quem sabe eles me chamam pra gravar lá. E eu mostro mais coisa que tem lá na loja. Porque a loja é top. Tudo baratinho, gente. Top demais. Eu também comprei lá do Brás. Este boné aqui, ó, gente. Da Oakley. Branco. Gente, fazia muito tempo que eu queria um boné branco. Fazia muito tempo. Aqui em casa, gente. Ninguém tem boné branco. Ninguém. Ninguém gosta de comprar boné branco. Eu acho que os homens não gostam de comprar boné branco. Porque eles falam que suja muito. Não é mesmo, mamarada? Deixa aqui nos comentários pra ver se eu tô certa. Então, assim. Eu comprei um boné branco pra mim. Aí muita gente vai falar Tyler, você usa boné. Boné é coisa de homem. Gente, boné branco é vida. Dá pra tirar altas fotinhas pro Instagram. Fotinhas Tumblrs. Ó. No último vídeo, gente. Eu mostrei pra vocês esse shortinho aqui, ó. Que eu tinha comprado lá no Brás. Só que eu não sabia a loja. O contatinho da loja que eu tinha comprado. E eu voltei lá pra comprar outro shortinho pra uma amiga minha. Que ela tinha amado esse shortinho. Que é esse que eu tô lavando. Que eu uso muito. E peguei os contatinhos também. Vou deixar pra vocês aqui embaixo. Gente, esse shortinho fez o maior sucesso na academia. Não tinha uma pessoa que não olhava e perguntava onde é que eu tinha comprado. Então, assim. Top. E a moça falou que tinha ele todo preto. Tá vendo que aqui, ó. Ele tem um detalhe cinza, né, ó. Cinza. E aqui de baixo ele é cinza também, ó. Tá vendo? Ela falou que tem também um todo preto. Só que tinha acabado. Então, da próxima vez que eu for lá. Vou mandar pra ela uma mensagem uns dois dias antes. Pra ela guardar pra mim. Pra mim comprar. E depois eu mostro pra vocês. Beleza? Gente, eu também comprei esses meião aqui, ó. Ó. Esses meião. Comprei um preto com branco e um branco com lixinhas pretas, ó. Eu comprei em lugares diferentes. Esse aqui eu paguei 10 reais. E esse aqui eu paguei 5 reais. Tipo, é a mesma coisa. Só muda os lugares. Então, gente. Pesquisem, tá? Pesquisem. Eu achei uma outra loja que só vende esse tipo de meião. Tipo, a loja só vende meião. E era 15 reais. Então, é legal vocês pesquisarem. Vocês devem estar se perguntando. Pra que você quer meião, tá, Elan? Vocês vão ver, gente. Me sigam no Instagram. Pra vocês verem os lookzinhos. Os tumblerzinhos. Que eu vou mostrar usando esse meião. Tá? Amores. Eu também comprei essa parca. Olha que linda, gente. Olha que linda. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não sei se tá focando. Ó. Ela é um jeans bem claro. Eu amo esse tipo de jeans. Deixa eu mostrar assim, vai de longe. Ela tá meio amassada, gente. Ó. Ela tem essa pegada destroyed. Ó. Tá vendo? Deixa eu te quietinho aqui, ó. Rasgadinha aqui. Ó. Atrás também ela é rasgada. Aqui, ó. Tá? Eu amei. Assim. O preço não é um dos melhores. Mas como eu tava procurando há muito tempo. E eu não achava lojas que vendia. Eu acabei pegando nessa mesmo. Eu paguei 50 reais nela, tá, gente. Não peguei o cartãozinho da loja porque faltava, tipo, nada pro ônibus sair. Eu acho que ele só tava esperando eu, entendeu? Então eu tava muito atrasada mesmo. Então eu fui lá, comprei ela e fui embora. Mas essa banca, gente, não é difícil achar. Ela fica lá no Shopping Carnot, tá? E... Ai, gente. Da próxima vez que eu for lá eu pego o cartãozinho pra vocês. Mas não é difícil de achar ela. Tá? E é isso. Amei. Uma outra coisa que eu trouxe lá de São Paulo, mas não é no Graça, lá na 25 de Março. É isso aqui, gente. Isso aqui se chama Prexoso. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês como é, tá? É assim, gente. Você coloca o celular, tá? Peguei o celular da minha filha aqui pra dar uma demonstração pra vocês. E é qualquer tamanho de celular. Ó, esse aqui, ó. Aumenta, ó. Tá vendo? Aumenta. Tá focando, querida? Aumenta. Então dá pra todos os tamanhos de celulares, tá? E você coloca no pescoço aqui, ó. Tá vendo? Ó. E assiste o vídeo. Você não precisa ficar segurando o celular, entendeu? Quer assistir uma série no Netflix, amor? Coloca o celularzinho, ó. Deita lá, ó. E assiste. Entendeu? Meu marido gostou tanto da ideia que ele trouxe dois. Eu queria trazer três, amiga. Dei. Eu não deixei. Eu falei, dois tá ótimo. E sabe quanto? Dez reais. Bom, meus amores. Essas foram as comprinhas que eu comprei lá no Brás. O que vocês acharam? Qual item vocês gostaram mais? Deixa aqui nos comentários pra mim saber se nós temos os mesmos gostos. Que eu adoro saber isso. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like pra mim saber que vocês gostam. Toda vez que eu fazer comprinhas, eu trago mais vídeos desse aqui pro canal. E se você é novo por aqui, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E me sigam lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Tyler Guedes, underline. Gente, vai tá cheio de fotinhos usando esses looks top. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.